MÚSICA 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 Bantel de férias, vamos já escolher o raio e nós não temos férias, vamos começar já a trabalhar a próxima temporada, amigos. Escolherei a... o local de estágio na Holanda na época passada fizemos em Portugal, amigos vamos fazer na Holanda esta época Jordi Escobar, amigos este miúdo é completamente insane recomendo 100% marcou 18 golos uns 5 marcou a nós o treinador da temporada é o campeão Diogo Simeone ficámos em 2º lugar equipa da época Atlético Madrid equipa toda só joqueras os gajos foram incêndios os gajos foram completamente incêndios não deram hipótese ao Atlético Madrid mano que orç... orçamento para salário de 2.300.000 orçamento para transferência de 8 milhões bem isto é um orçamento para uma equipa cluta para não descer sou presidente, você sabe disso, não é? nós já temos as nossas contratações feitas ok, amigos? temos 2 defesas, 1 defesa direito para substituir o Ivan é uma margenzita para crescer e tal sem grandes expectativas vamos ver se faz parte do plantel o veículo custe zero o Bastos, chat o Bastos também conseguimos já esta que será provavelmente uma das grandes contratações para a próxima temporada isto é uma grande esperança ele peca um bocadinho em termos crescer eu posso dizer isto é desequilibrado mentalmente porque ele tem umas coisas muito boas e depois tem umas coisas que não são tão boas compostura e concentração 12 ok, decisões 10 é um pouco mais preocupante mas ok posicionamento 12 é de facto o que mais me chateia mas sinceramente depois com tudo o que ele tem de bom índice de trabalho, determinação, bravura, antecipação, agressividade e depois tecnicamente e fisicamente é um central de mão cheia a ideia é despechar o Arte despechar o Costil o Grun acabou o contrato também vai embora vamos ficar com o Morro e nós vamos contratar o outro guarda-redes para competir com o Morro para a titularidade amigos e... mas eu não vou gastar muito dinheiro no guarda-redes isto é não nunca... isto... eu... eu... provavelmente vamos continuar a apostar no Morro a titular é... é apostar na formação amigos sei lá Jo Keras do Raival quando vence prémios de jogador do mês olha toma lá ainda está a ganhar prémios a mim? oh muito obrigado dedicou-me o prémio a mim Jesus novo patrocínio para a parte de trás das camisolas 155 mil euros este gajo para um policiário é bom este presidente não é hipótese? nós temos dois miúdos contratados para o meio campo querem ver? só para vocês ficarem com uma ideia Monchou a custo zero e temos o Edvard Tagset amigos digam-me o que é que acham deste miúdo além que este miúdo faz médio e defensivo médio e ofensivo extremo direito defesa esquerdo joga a baliza se for preciso ponta de lança pronto amigos tendo em conta que nós temos estes dois já jogadores ali para o meio aquilo que já temos e tal a gente não pode estar a canalizar dinheiro assim infelizmente não é? Camara Mohamed Camara será que ele é extracomunitário? é uma questão não, não pode ser né? que a gente está ali a pesquisar amigos impulsão 17 o homem salta mete os pés em cima da barra com 1,91m com o homem salta e atenção que as decisões concentração com postura 12,12,12 é sólido mas tem barbura 14 em cima de 13 acessibilidade 14 15 no desarme 14 na marcação 13 no posicionamento certo eu não sei digam-me vocês eu acho que este vamos não vamos contratar já? tem uma cláusula de opção de compra de 2 milhões e 300 2 milhões e 300? nem que seja para fazer dinheiro é bem investido é não vai ganhar pouco não a gente consegue aqui um bom contrato temos uma cláusula de 30 milhões certo? Caraca foi mesmo bota douro ah ah primo do jardel 32 golos o Imobili fez 30 e o Mbappé fez 28 bota douro com 32 golos época passada o time Werner foi bota douro com 23 não é possível amigos nós não estamos no mercado de transferência onde nos deixam pôr à venda pedimos o que? pedimos o que? os 9 milhões o valor dele já ia com um lancinho eu tenho dúvidas que a gente consiga vender a 9 milhões se a gente vender a 5 já vai ser bom amigos como isto está se vendermos a 5 milhões eu faço uma festa amigos vou sempre eu vou dançar a festejar até o aeroporto reforma iminente tu para mim podes ir para o raio que parte ainda bem que vais embora senhor a maestrinha está cá no clube lembram-se do Pacheco a ver que a gente está indo aqui para ver ao tempo ninguém o quis ficou aí olha nem emprestado nem dado agora tem 32 anos e o Luizão amigos que perdeu a hipótese de se tornar cidadão espanhol porque não regressou em 60 dias nem sabem dessa já estou a Natal a chegar Ivan vai embora Slimani vai embora Rodenas vai embora o guarda-redes o famoso guarda-redes que a gente teve que contratar a meio da temporada ao Mercado Livre porque não tínhamos um guarda-redes para pôr que lesionou-se tudo tudo os dois guarda-redes que eu só tinha dois Vítor Peseiro o Peseiro é da família do Peseiro é o filho o cunhado eita é só cunhas ele está na Venezuela na lista de desempenho com o pai é verdade chato chegaram as novas contratações agora sim é Natal 1 de Julho Bastos Monchu Chuba Akpon o Chuba Akpon também é um jogador que não sei se vai ficar no plantel ainda por mais que estou ordenando alto Henrico Del Prato o lateral direito suplente Mohamed Camara Edvard Tagset este aqui também é para backup amigos o Mohamed Camara melhor é melhor do que o Catena do que o lá o Pasqual vale a nossa backup melhorada nós precisamos disso nós sempre que o Paulo Oliveira e o Fábio Cardoso não jogaram foi um ai Jesus aquela defesa e nós com este tipo de também são contratações importantes amigos Mangalá imagina uma defesa amigos Bastos e Mangalá caraças dois tanques de guerra Mangalá é opção chato falta um bocadinho de antecipação com pistura sim é o trelo de marcação não é muito bom o posicionamento também não é muito bom e ele seria muito caro sinceramente se não é bom é forte fisicamente sim mas o resto colisão gostaram um ovo chato dizem que digam que colisão tem nacionalidade voltou ao início amigos voltou ao início eu não acredito faltava 30 dias voltamos aos 1800 nós andámos em uma ginástica no mercado de inverno para ver se o gajo fazia os nós acabamos por emprestá-lo para fora de Espanha gg esse aqui era o bom suplente para o para o para o Jetson chato a gente pode ficar com ele ele é extra comunitário vai ocupar a água da extra comunitária é assim o crack tem muita qualidade fez um foi uma boa contratação na altura vocês todos torceram o nariz disseram papa se eles não é já está velho fez duas uma época e meia a gente teve a ver centrais e por 10 milhões nós não vimos nenhum melhor que o Paulo Oliveira isto é vai jogar já não é daqui a 7 anos ele vai ser melhor que o Paulo Oliveira está bem custa 10 milhões o que é que me adianta a mim daqui a 7 anos nós tivemos a ver essa opção essa possibilidade isto é por 10 milhões encontrávamos mais ou menos mas abaixo de 10 milhões não isto é abaixo de 10 milhões nós não encontrávamos igual ou melhor que o Paulo Oliveira eles não quiseram fazer gosto de estar aqui não quer sair beleza e agora digo sempre que sim eu já percebi como é que se lida com isto está bem não queres sair está bem vou continuar a tentar vender tentar vender fez a esquerda então continuamos com o Latt e com o Ricardo Mangas com o Erento e com o Del Prato o lateral direito vender o Waller ele tem equipas interessadas pedi 5 milhões para o Waller a ver e este ao cupom contratámos a custo zero nem que seja para vender a gente já vai encaixar uns euros ia ser insane ia ser insane melhor que o Fábio Cardoso eu vou matar alguém amigos agarrem-me que eu vou matar alguém desta direção consuma o do Rui Jorge porque o clube sem mais nenhum preparador ah senhor como é que vocês precisam se não e se não não houver espaço eu troco por outro senhor estou à espera aí do craque também do Montiel destes dois a gente precisa de dinheiro chato já estou sem orçamento UAH Zidane é o novo treinador de Real Sociedades isso é louco que tu é burro agora quis ficar tinha proposta de 1 milhão e 900 o Pascual é para o Ampli eita o Antwerp está a dar 1 milhão e 200 chato querem o Mar embalou para empréstimo o Tenerife vou pegar o ordenado dele todo 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 ou nada já digo todo ou nada tem um vez cá com merdas aceita mas é o jogador de grupo aí vais pagar mais para um jogador que não vai ser titular faz sentido o Mar embalou pode fazer mais falta no nosso plantel do que emprestado ai agora estás nervoso queres ir para o Génova mas agora vou ter fos podes ficar nervoso rejeitaste os outros anda agora não vou estar a pagar o teu ordenado tipo o melhor marcador está bem que nós não vamos com ele mas não há ninguém interessado nem há propostas de muitos milhões para a gente brincar chato só agora é que eu passei da época só agora é que eles vão dar mais dinheiro é isso? tentar ser competitivos terminar no meio da tabela beleza aí o orçamento zero isto é que pode fazer com que eu saia mais cedo do raio é eles estarem a pôr o dinheiro todo para o bolso amigos e aí não há palhaço não há circo não há dinheiro não há palhaço se não há palhaço não há circo o que é que acontece amigos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho